Você gosta do Salmo 91? Esse é um dos mais conhecidos da Bíblia e realmente é muito forte. Tem gente que gosta, inclusive, de deixar a Bíblia dentro de casa aberta aqui no Salmo 91. Mas, mais importante do que ter a Bíblia aberta no Salmo 91, é ler o Salmo 91, estudá-lo, procurar compreendê-lo e vivê-lo. Porque, de fato, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Essas são as primeiras palavras do Salmo, versos 1 e 2. São tão bonitas, não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Veja que experiência sublime você habitar no esconderijo do Altíssimo, descansar à sombra do Onipotente. Claro, Altíssimo, Onipotente, são referências a Deus. E essa pessoa diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. A vida humana é muito sensível. Você sabe, algumas batidas do coração fora de ordem e a vida entra em colapso. Às vezes nós não entendemos que é a presença de Deus que nos dá proteção, segurança e cuidado. A nossa segurança está em Deus. É nesse ponto que Deus se torna refúgio e fortaleza. Essas palavras parecem uma redundância, mas não são. Refúgio tem a ver com resgate. Deus nos buscando e nos tirando das tribulações da vida. Deus nos resgatando em nossos momentos de dor, de problema. E fortaleza tem a ver com proteção. A gente já está com Deus e Ele então nos protege, nos defende de algumas situações que nos atacam. Deus é refúgio quando eu atravesso o vale da sombra e da morte. E Ele é fortaleza quando mil cairão ao meu lado e eu não serei atingido. O resultado da presença de Deus em nós é a confiança. Quando o salmista diz assim, em quem confio, significa que angústia, sofrimento e dor são temporárias. E já não fazem mais sentido porque a visão da glória vindoura, da glória futura, suplanta tudo o que essa vida nos oferece de ruim. A certeza de quem Deus é e a confiança de que Ele está presente em nós faz com que o futuro eterno comece aqui e agora e nada mais dessa vida importa. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo viverá debaixo da sombra do Onipotente. Deus lhe abençoe. Diga assim, eu estou guardado, protegido no esconderijo do Altíssimo. Eu estou aqui na boa, sob ou debaixo da sombra do Onipotente. É assim. Se você realmente crê em Deus e faz do Senhor o seu Deus, então você e eu nós não precisamos temer nada. Como diz Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus lhe abençoe com essa confiança, com essa proteção, com essa segurança que vem do Altíssimo, que vem do Onipotente. Vamos orar? Senhor, concede-nos essa fé, Senhor. Que nós não apenas nos encantemos com essas palavras, mas que nós sejamos transformados pelo Teu poder e que o Senhor coloque em nosso coração essa confiança inabalável, especialmente nas horas críticas, nas horas difíceis, que em vez de desesperarmos, que nós tenhamos um cântico de louvor ao Senhor em nosso coração. Essa é a nossa prece, Pai, no nome santo de Jesus. Amém.